Um rapaz de 20 anos, ele foi preso por roubar uma motocicleta no Vale do Aço. Segundo a polícia militar, o suspeito que alegou ser autista, ele usou uma réplica de arma de fogo para render o mototaxista. A gente precisa separar o assunto, tá gente? O autismo é uma condição humana e as pessoas que são diagnosticadas com autismo são inteligentíssimas, merecem o nosso amor, o nosso carinho. Eu tenho famílias de amigos que têm filhos com esse diagnóstico. Eu amo essas crianças, isso é uma coisa. Ele pode ter alegado isso para outras coisas. A gente precisa separar isso, né? Volta pra mim lá, ô Marcela. Porque esse homem foi preso, aí ó, segundo a polícia militar, é o que disse. Esse suspeito alegou ser autista. Usou uma réplica de arma de fogo para render o mototaxista. É, aí. O que a vítima contou aí para a polícia, hein, Gisele? Nico, a vítima deste roubo contou que estava em um ponto de mototaxista, ele é um mototaxista na verdade, chegou ali um passageiro pedindo uma corrida para o Parque Panema. Lá no destino, este passageiro, né, um jovem de 20 anos, anunciou o assalto e roubou da vítima a moto. A vítima disse que no primeiro momento tentou reagir ao assalto, impedir que o veículo fosse levado, mas depois acabou deixando, né, tendo em vista aí a reação, que é um perigo, é sempre um risco. Só que o seguinte, Nico, essa motocicleta foi encontrada quilômetros do local de onde foi levada, isso porque o veículo possui um sistema antifurto, que corta o combustível e também aciona o alarme. Também a polícia encontrou o capacete que é da vítima. E durante os rastreamentos, né, para a tentativa aí de localizar o suspeito, ele foi encontrado pela polícia, confessou o crime e disse o seguinte, que ele roubou o mototaxista porque é autista e queria dar apenas uma volta com o veículo da vítima. Na mochila, com ele, ele estava com a mochila e dentro dessa mochila foi encontrado um simulacro de uma pistola, um facão, mais de 400 reais em dinheiro e um aparelho celular. A moto roubada da vítima foi levada para o pátio credenciado do Detran e este suspeito, um jovem de 20 anos, para a delegacia de polícia civil. Nico? Meu Deus, vem comigo aqui. Ó diretor, faz só um favorzinho para mim, volta essa imagem aí. Essa quantidade de moedas me chamou a atenção aí. Volta aí, olha lá. O povo faz campanha para que as moedas estão sumidas do comércio. Olha onde dá que estão as moedas lá, moleque. Nossa, meu Deus. É, gente, ocorrência toda esquisitona, né? É, ainda uso o argumento aí de autismo, que é lamentável, né? Se ficar comprovado, não dá ele nenhuma diferença, né? A respeito de... Ah, sabe o que é errado? Quer dar uma volta de moto? Vai. Arruma um dinheiro e contrata um mototáxi e dá uma volta, gente. Mototáxi pode dar a volta à toa? Pode ou não pode? Pode. Pega o mototáxi, vou lá no conjunto de si. Fum. Gastar quanta, moleque? Trinta quanta. Aí fico lá, tomo refrigerante. Agora vou voltar. Me leva lá na ilha dos Araújos. Agora me leva lá no Santa Rita. Eu estou falando só os extremos aqui de Valadares, tá? Para quem é de fora. Agora me leva lá no Jardim do Trevo. Aí, morri em duzentos, conta aí. Tá bom, e andei de moto, passei aí. Não cometi crime, não fiz nada errado. Misericórdia.